Joana, a pergunta que tenho para lhe fazer é, como vê a situação do Brasil Bolsonaro? Epá, vejo como uma tragédia total, não é? Porque... Diz-me uma coisa, quando viste a facada, deve-te ter visto a facada, não suspeitaste que aquilo era tanga? Epá, a questão é... Todos nós suspeitámos, não suspeitámos. Todos suspeitámos, mas é assim, o problema é que desvalorizar, as pessoas que querem assassinar ou desvalorizar o assassinato de Bolsonaro funcionam em espelho simétrico com eles, não é? Portanto, eu acho que nós temos que combater os bolsonaros desta vida, os Marie Le Pen, etc. É pelo dom da retórica, é pela capacidade argumentativa, é pela excelência das ideias e não por estas discussões idiotas, o cabelo do Trump é mais loiro ou oxigenado, ou se a mulher do Trump não sei o quê... Nós, estou aqui a falar o nós, a partir do princípio que há aqui um conjunto de pessoas bem intencionadas e esclarecidas que querem combater estas novas forças do mal, não pode terçar as mesmas armas que critica. Faz-me sempre lembrar aquele velho duelo entre o padre Gabriel Malagrida e o Marquês de Pombal no rescaldo do terramoto de 1755. Conta-me, conta-me. O Marquês de Pombal teve logo aquela intuição, ele era um homem muito racional, um estrangeirado, tinha passado muito tempo fora em embaixadas fora de Portugal e teve logo aquela intuição de que era preciso fazer uma série de passos, não é? Para resolver a enorme calamidade que se tinha abatido, que tinha esfacelado em Lisboa. Tratar os vivos, enterrar os mortos. A frase não é dele, mas sim, não é dele. Ah, é um mito. Não é dele. Não é dele. Andamos todos a grato. É de um gajo contemporâneo dele, mas não é dele, mas também Marquês. Mas, adiante, para te dizer que enquanto o Marquês tinha esse lado racional, na rua estava o padre Gabriel Malagrida, que tinha feito grande aprendizagem como profeta no Brasil e, portanto, sabia a história toda. Era o Bolsonaro da altura. Portanto, sabia bem como manipular as massas. As pessoas beijavam o chão que ele pisava, não é? Queriam o seu cabelo para relicários. E ele, obviamente, dizia aos seus, bradava aos seus, que era uma tragédia pelos pecaminosos de Lisboa que se tinha abatido. Um castigo divino. E, portanto, as exposições extremaram-se. Mas o que é extraordinário nesta história é que, de facto, o Malagrida era um fundamentalista. Um fundamentalista como pode ser os bolsonaros. Não se acharam-nos quantos judeus ou novos cristãos. Foi nessa altura. Também, também. Mas, para te dizer que uma coisa curiosa nesta história é que há páginas tantas, o que é extraordinário é que o Malagrida é julgado para uma enxuvia, não é? Para uma prisão qualquer. E é julgado pela inquisição por um crime de fanatismo religioso. Ou seja, ele é exatamente acusado. A maneira como o têm de o julgar e do calar é exatamente pelas mesmas armas que ele empregava. Portanto, e nós já vimos essa história entre o Bush e o Iraque. E eu acho que temos que ter muito cuidado. Nós, pessoas esclarecidas e bem-intencionadas, vou usar assim esta fórmula um pouco da tia-avó, digamos assim, temos que ter muito cuidado com o que é que fazemos, com a maneira como lidamos com as tentativas de facadas do Bolsonaro ou com o cabelo do Trump, porque senão estamos exatamente a cair no argumentário, no tipo de raciocínio deles e assim quer dizer que eles já ganharam o jogo, já ganharam a batalha. Porque estamos a falar a língua deles. Claro que estamos a falar a língua deles. Portanto, por isso é que eu comecei por dizer isto, combate-se com retórica, com ideias, com a excelência das ideias e a excelência da palavra. Com o melhor da escola grega. Não podemos cair na singode. Então será, vale dizer que se cair esta facada foi a melhor coisa que lhe aconteceu para a pessoa? Fazia muitas piadas parvas, dá vontade de fazer piadas parvas, mas é assim, eu... Será se ele sobreviver, não é? E ficaram. Se ele não sobreviver, se cair foi a pior coisa que lhe aconteceu. Mas para a sua campanha, isto foi... Aliás, já é notório a posição dele nas sondagens. Pois. Mas como consequência direta da facada. Claro, a vitimização. A vitimização. A vitimização, sim. Por isso é que eu na minha campanha me recusei a vitimizar, mas não era nenhuma vítima do bullying, nenhuma gravidez, e então decidi passar... Pois, tu podias ter utilizado isso. Ah não, agora... Coitadinha de mim. Não, puseste ainda mais à frente. Fiz um descolamento da placenta. Mas não. E por isso eu recuso esse lugar de vítima, como recuso com os meus pacientes, e recuso com todos aqueles que estão na luta, e pela luta é por uma vida melhor e mais justa, e obviamente pode haver instrumentalização aqui do Bolsonaro, mas nós não podemos cair exatamente no jogo simétrico, no jogo em espelho. E portanto dizer que ela é uma fraude, não foi nada esfaqueado, não sei o quê, não sei o quê, porque já estar a fazer o jogo dele. A partir do momento em que vais fazer o jogo do inimigo, estás a falar a língua do inimigo, já foste, amigo. E nós estamos a perder essa batalha. Uau. Pedro Santos, como foi ser considerada em 2015 uma das personalidades mais influentes do Twitter? O aumentar deste número de pessoas interessadas trouxe a vaga dos chamados haters? Epá, é assim, só há haters quando há lovers. Isto faz parte, não é? Quanto mais lovers, mais haters tens. Portanto, tem um boomerómetro. Se tenho muitos haters é porque estou... Há muita gente a amar-me também, não é? Sim, é isso. Só tens haters se fizeres coisas que incomodam de alguma forma. Sim. E realmente, para usar sapatos ortopédicos, não é obrigada. E portanto, eu não vim aqui para aconselhar... Não vim aqui ao planeta para aconselhar sapatos ortopédicos a ninguém. Sim. Não tenho defeitio para isso, não tenho personalidade para isso e também não estou disposta a mutilar-me em função disso. E portanto, se tenho haters, ainda bem. Venham eles. São muito bem-vindos. Haters, I love you. É uma consequência, tranquila, vem com o território. Tu és muito ativa no Twitter ainda? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Mas não é uma coisa que... Mas fazes tweets específico? Ou é estar linkado a algum... Está linkado ao Facebook. Pronto, ok. Pões um post no Facebook e vai para... Ok, então não é por aí. Ok. Ia ver aqui o que é que tinha escrito no Twitter, mas... Pedro Miguel Pena, boa tarde mais uma vez ao Grande Lorde. Não sei se me sabes, mas chamam-me de Lorde. Bonito. É bom. Prefíciei Lorde do que Rei. És o Rei, não, não. Os Reis. Também há Mister. Mister, mas prefíciei Lorde. E há a bonita convidada Joana para quando regressa à política. Agora vais-me responder, eu nunca de lá saí. É verdade? Então esclarece-me, porque eu de facto não sei qual é que está a tua atividade. Primeiro, porque o movimento político que nós criámos em 2014, o Agir, mantém-se ativo, tenho continuado a fazer algumas patifarias, por exemplo, agora nas eleições autárquicas, na qual eu me candidatei em coligação com o Nós Cidadãos. Sim. Portanto, fizemos algumas também, por exemplo, fomos pôr uma faixa enorme na casa do Presidente da Câmara de Lisboa do Medina a dizer Airbnb, alugou-se três quartos e piscina incluída. Estavas presente nessa... Tu estás lá. Diz-me que estás. Lá onde? Lá, quando é o ato propriamente de esticar a fita. Sim, claro que estou. Ah, é? Estou, 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 estou. Eu fui a própria, fui colar a fita. Ah, sim, senhora. Não, não, eu faço questão de meter as mãos na massa. Ok, muito bem. Posso também participar, e participo com certeza, como devemos imaginar. Mas como é que isso é planeado? A conceder... Vocês têm que planear uma hora que... Planeamos, planeamos uma hora que ninguém desconfia. Sim, exatamente. E vão assim tipo com roupas escuras e com... Sim, neste caso... Faz com a cara tapada. Sim, neste caso caminámos às sete da manhã, porque era uma hora que ainda não havia muito trânsito e que as pessoas ainda estavam tudo mais ou menos a dormir. E vão com máscaras, com... Não, cara destapada. Ok. Eu sou a minha identidade. Não, mas podia ser uma coisa mais guerrilheira, ok? Sim. Agora vamos... Já fui algumas vezes presa, ou de alguma forma ameaçada prisão por causa dessas coisas. Já foste detida? Quase detida. Uma vez, por exemplo, na guerra do Iraque, quando foi a guerra do Iraque, houve um polícia, fui refilar à porta do Drão Barroso. Lembras-te? Remember? Sim. Sim. Onde é que ele está agora? Um polícia que me chegou a levar para dentro do carro. Mas quando eu disse que eu era deputada, ele largou-me. Ah, sou deputada. Não, eu tive que dar a identificação e, portanto, o colega, já não sei, alguém... Mas o facto de ser deputada, na altura... A imunidade parlamentar, portanto... Ah, tu não podes esquecer detida? Não podes ser detida nessas circunstâncias. Ok. Portanto, e já tive várias situações desse género. Por exemplo, o Steve fiz uma... Organizei uma manifestação enorme à porta do Ricardo Salgado, ali na sua mansão em Cascais, na boca do inferno, e de repente a polícia veio não para levar o Ricardo Salgado detido, onde nós enterramos 7 mil milhões no BES, mas para nos levar a nós tidos, a nós com a nossa campanha de 200 euros. Mas isto para te dizer, o Agir continua a fazer as suas patifarias, a sua ação política direta, que é isso que é o nosso código genético, é o nosso nervo, a ação política direta. Entenda-se... Intervenção direta. Intervenção direta com manifestações, com ações diretas. Isto, isto, ações como estas, ações como estas, como eu estou a dizer. Que visam o maior impacto possível. Visam, tipo, abre a pestana. Ok. Ok. É isso que visam, sobretudo, portanto, nós não temos... O Agir, o Agir, depois às vezes coliga-se com partidos e faz campanhas independentes, mas o Agir não tem propriamente o objetivo de ser eleito, tem o objetivo de fazer comunicação política, de espicaçar consciências... Estou chamado... Pai, tu sabes, saberás melhor esse termo. O Agir de Pop, não é? Exatamente. Pronto. E somos nós... Vocês são a expressão... A expressão portuguesa. Portuguesa e de esquerda. De esquerda. De esquerda é aqui. É muito... É uma dicotomia século XX, não é, esquerda? Porque, de facto, no século XXI e com a entrada em força das questões de identidade, género, classe e também com outras dicotomias muito importantes, como, por exemplo, a diferença entre ser cosmopolita ou ser mais ambientalista, ou ser mais nacionalista e, portanto, há outras dicotomias que, se calhar, caracterizam melhor os movimentos políticos do século XXI do que só esquerda e direita. Portanto, nós não nos revemos muito nessa ideia de esquerda, revemos-nos mais na ideia, efetivamente, dos 99%. Ou seja, os 99% das pessoas, à face do planeta Terra, estão a ser esmagados por 1% e, portanto, nós somos representantes, auto-intuitulamos-nos representantes, temos já essa lata, desses 99%. Isso é, há aí uma presunçãozinha, mas sim. Há uma grande presunção. Então, explicamos, Joana Amaral Dias. Portanto, eu continuo na vida política, além de fazer comentário político, escrever sobre política, escrevo sobre política aos sábados, faço comentário político na televisão aos domingos e, portanto, nesse aspecto da análise política tenho uma vida muito intensa e ativa. E é uma forma de fazer política? Fazendo análise? E o Agir, posso dizer aqui, em primeira mão, para o Meluco Beleza, que o Agir em breve terá muitas novidades a chocalhar à sociedade portuguesa. Vamos ficar à espera. Vamos ficar à espera do Correio da Manhã. Não esperem sentados. O Correio da Manhã vai seguramente... Esperem em pé. Ok. Então explica-me lá, Joana, porque é que, mantendo aqui a dicotomia esquerda e direita, a ideia que eu tenho é que a esquerda desentende-se com o Caraças, muito mais do que a direita. Porquê? Ah, é natural, porque é sim, porque a direita não tem um projeto ideológico. A direita tem apenas um objetivo que é o lucro. E, portanto, quando a esquerda tem vários projetos... Logo assim, pronto. Eu acho que os nossos amigos de direita não vão gostar muito dessa... Espera, mas eu já vou explicar melhor. Quando a esquerda tem vários projetos ideológicos, porque realmente preocupa-se em idealizar e construir uma sociedade melhor... Mais justa e qualitária. E, portanto, é natural que aí existam várias proliferações e fragmentações. É só isso. Agora, eu volto a dizer... Estás a partir de uma premissa que, se quer, as pessoas de direita não vão... Pois, mas então, arrebatam, que eu adoro uma boa conversa. Agora, a questão que eu estava a colocar à bocado é que, efetivamente, por exemplo, hoje, se calhar, faz muito mais sentido pensar na dicotomia daqueles que são mais nacionalistas versus aqueles que são mais cosmopolitas. Sim. Ou daqueles que são pró-produtivismo, daqueles que são mais ambientalistas e mais ecologistas, que é, por exemplo, o meu caso, do que são a esquerda e a direita. Porque a esquerda e a direita é um conceito teórico, que, como todos os conceitos teóricos, uma categoria que foi interessante porque foi explicativa de uma série de fenómenos e de posicionamentos no século XX. Mas quando as categorias teóricas deixam de ser, nos servir, a gente abandona-as. Nós não somos escravos dessas, não é? Se um sapato ou uma camisola nos deixa de servir, é pá, arranjamos outra. Não ficamos escravos daquilo a sentirmos mal apertados ou desajustados, não é assim? Pronto. Portanto, essa categorização ainda tem algumas coisas interessantes, mas eu acho claramente e manifestamente insuficiente para o século XXI. Não é questão de emodê ter nessa cena das modas, para mim, diz-me pouco. É mesmo a questão que eu acho que ela já não é suficientemente explicativa. Há outras coisas a acontecer nas sociedades. De facto, o século XXI, UNAS, e daí eu tenho escrito os sonhos públicos também, o século XXI é efetivamente diferente do século XX. Há uma série de características diferenciadoras e de marcas que fazem desta época completamente diferente. Ela abriu, de facto, com 11 de setembro, estes 18 aninhos. Ela abriu com 11 de setembro e nós temos uma série de revoluções a acontecer, em primeiro lugar, desde logo, a revolução tecnológica e digital, que caracteriza completamente este século. Mas também a diluição das fronteiras do público e do privado, o fim dos média e do jornalismo tradicional, tal e qual nós conhecemos. Ou seja, há, efetivamente, a revolução científica, que atingiu neste momento ao nível da manipulação genética, agora puxando um bocado mais para a abraça, para a minha sardinha, para a minha área de trabalho, que atingiu, de facto, um nível como nós nunca pensámos. Portanto, efetivamente, o século XXI, a robótica, a substituição do trabalho humano por máquinas. Que se falava nisto, naturalmente, no final do século passado. E agora, um estudo de Oxford, estima-se que cerca de 75% do trabalho em 2020 estará substituído por máquinas. Portanto, é já aqui, não viraram as estrelas. Mas depois não haverá outros trabalhos a surgir? Haverá, haverá, mas uma coisa não invalida a outra. Neste momento, para dar uma ideia, nós temos uma indústria em franco crescimento, que são os robôs sexuais. Isto é absolutamente transformador daquilo que são as relações entre as pessoas. Porque no século XX nós tínhamos passado ao sexo sem reprodução, quando vende da pílula. Depois passámos à reprodução sem sexo, com as técnicas de fertilização in vitro. Isso transformou muito a vida das pessoas. Hoje em dia as pessoas têm filhos aos 40 anos. Portanto, transformou, de facto, o perfil da sociedade. E nós agora vamos ter outra transformação nas relações eróticas, entre homem e mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, ou como diria o dial entre o empregado de mesa e a sua ovelha, que é, de facto, a paralização do sexo com robôs. E, curiosamente, quem compra mais robôs, no mundo asiático eles vendem-se como água, é impressionante, são as mulheres. O que é sintomático de alguma coisa. Claro. Claro que sim. É sintomático de uma das doenças do século XXI, que é a solidão. Feminina? Feminina, masculina. Basta olhar para as redes sociais. É lá aquela lavra, todo o seu esplendor. Agora, repara uma coisa, Rui Unas. Pá, isto vai ser transformador. Portanto, a robótica, a era digital, tudo isto que são fenómenos do século XXI, com muito poder, com uma energia brutal, e, de facto, que vão alterar completamente aquilo que é o perfil das sociedades contemporâneas, nomeadamente o fim do Estado de Nação, o capitalismo completamente disseminado. Hoje nós não temos uma burguesia, nós antes tínhamos uma burguesia que era nacionalista, que defendia o Estado de Nação e a democracia local, porque lhe interessava também, porque era também defender os seus interesses. Hoje a grande burguesia, os tais 1% que dominam o mundo, as grandes fortunas, então se aborrifar, se é Portugal, se é Coreia do Norte, se é Coreia do Sul, claro. E, portanto, o mundo mudou, efetivamente, no século XXI, mudou totalmente. E, portanto, é natural que nós também tenhamos que pensar a política com categorias diferentes, o esquerdo e a direita. O esquerdo e a direita, elas eram altamente produtivas, essas categorias, e satisfatórias no século XX, mas elas não são satisfatórias, estão a ficar para trás, não é? Para trás da realidade, não é? É um bocadinho de modo ao pingo. Uau, isto foi de tanta coisa. Os robôs. Ainda fiquei nos robôs, sabe? Fiquei nos robôs que vão chegar aqui. Quais ter pensado numa robota? Não, porque há aqui uma realidade asiática, nós não fazemos a mínima ideia do que é que está acontecendo naquele lado do mundo. Pois, eu, por acaso, interessa-me muito esse lado do mundo. Mas achas que é uma inevitabilidade? Vai chegar cá. Não, já chega, já chega, e aconselho todas as pessoas que se interessam por esse tema, baixem-lhe ao Google e fazer uma ligeira pesquisa. E não é uma coisa que acontece muito no silêncio, na vergonha, porque, enfim, porque não é banal, mas isso altera, de facto, totalmente a relação das pessoas. Sabes porquê? Porque se eu namorar com alguém, ou se tiver uma relação com alguém, essa relação, mesmo que eu tenha uma personalidade dominadora, mesmo que haja alguém que seja vítima de violência doméstica, portanto, mesmo em casos patológicos, essa relação tem sempre uma face simétrica. Ao passo que um robô não é, é sempre a relação de um dono com um objeto. É uma relação de posse, de propriedade, de amo e de escravo. E isso, portanto, transforma completamente as relações afetivas, que era o último reluto que nos faltava, porque a comunicação já foi transformada, o espaço já foi transformado, o tempo, através das redes sociais também. E, portanto, agora vamos transformar por fim os afetos. E eu não sei se, eu não sou nada velha do restelo, não tenho nada, detesto aquele discurso da minha geração é que era. Mas? Todas as gerações dizem isso, mas as coisas mudaram. Eu não sei se é para melhor ou se é para pior. É só isso que eu quero dizer. Não sei se vai ser melhor ou pior do que era quando eu era mais miúda ou no tempo da minha avó. Não faço a menor ideia. Mas que vão mudar não. Mas mudaram muito e deu aqui um salto quântico brutal no século XXI. Por isso eu acho extraordinário, acho que é quase de filme de ficção científica, que o século XXI tenha começado com a queda das torres gémeas, porque, efetivamente, essa imagem, que nos entrou por uns olhos dentro, ela marca todo este processo de mudança catalisadora. Houve coisas que desabaram. Desabaram completamente. Não só as torres. Mudaram mesmo. Pronto. E, portanto, eu acho que esquerda e direita, por este contexto todo, portanto, isto não é só uma coisa que se vem dizer, aquela coisa que acho que não vão tentar caçar voto, e que dizem ah, eu não sou nem esquerda nem direita, que é para tipo catch the mall. Não. Não é por isso. É mesmo porque acho que as categorias hoje em dia são pobres. David Loureiro. Ui. Isto aqui é com cada bomba. Eu like. Como vem a situação Ricardo Robles. Beleza, 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 Obrigado.